O dia mais esperado da semana chegou e sexta-feira é dia de rever o que foi destaque aqui na TV Câmara Caraguatatuba. Está começando agora o Direto da Redação. A semana começou com os eleitores exercendo a cidadania e indo às urnas para escolher o novo prefeito e os 15 vereadores que irão governar a cidade pelos próximos quatro anos. O dia foi marcado por grande movimentação nos locais de votação e após a apuração dos votos, o resultado oficial foi divulgado apontando os novos representantes de Caraguatatuba. A 21ª Romaria Soldados de Maria iniciou a caminhada ao Santuário Nacional de Aparecida na última segunda-feira. Cerca de 270 pessoas participaram da peregrinação que saiu de Caraguatatuba e chegou ao Santuário na quinta-feira, dia 10. Momentos cheios de histórias, de fé e devoção que motivam as homenagens à padroeira do Brasil. No Conexão Jovem dessa semana, o apresentador Cauê Cardoso conversou com os jovens vereadores Ana Clara Campanella e Samuel do Carmo sobre as principais experiências que tiveram ao longo da Câmara Jovem, além dos projetos de lei criados por eles. O Cid Tinga realiza mais uma edição da Flick durante todo o mês de outubro. E neste ano, a feira conta com uma programação especial voltada à literatura, arte e educação, prestando homenagem a dois grandes nomes da literatura brasileira, a autora Flávia Muniz e o escritor Daniel Munduruku, ambos reconhecidos por suas contribuições à literatura infantil e juvenil e à valorização da cultura indígena. Na 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal, os vereadores trataram de temas importantes e marcaram o encontro com momentos emocionantes. Na ordem do dia, foi discutido e votado os projetos de lei número 47 de 2024 e número 51 de 2024 do vereador Celso Pereira, ambos aprovados por unanimidade. E para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, nessa semana, Caraguatatuba promoveu mutirão do emprego para 231 vagas de uma rede atacadista da região. O mutirão aconteceu no Cate do bairro Travessão e atraiu muitos interessados a concorrer uma das vagas. A repórter Yara Nairis acompanhou a final dos Jogos Escolares Municipais de Caraguatatuba que aconteceram nessa quinta-feira, dia 10. Estudantes da rede municipal e particular da cidade se reuniram para competições esportivas. Ao todo, nove modalidades movimentaram todos os envolvidos, dentre eles jogadores, professores e gestores. Os estudantes se empenharam bastante para conquistarem bons resultados no GEM e garantirem o sucesso do evento. O Você Saúde dessa semana já está no ar. A jornalista Stephanie Brás conversou com o ortodontista Dr. Danilo Hardman Jr. sobre os aspectos da ortodontia, sua importância, quando deve buscar uma avaliação e outros assuntos importantes sobre o tema. Você não pode perder! Domingo é dia de mais esportes e no episódio deste domingo, o apresentador Cauê Cardoso foi para a pista de skate conversar com o professor Diego Alves sobre a modalidade. O programa está incrível! Sobe o teaser aí para a gente conferir! Tchau! 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 Tchau!